Olá, bem-vindos ao nosso canal e vamos falar agora de São José. São José que é um santo muito poderoso, protetor da família, ele que inclusive tem a oração no livro O Milagre da Oração, quando a gente quer pedir para causas impossíveis. São José que foi casado com Maria, que criou Jesus, que tem muita força, que a gente quando quer algo, a gente sempre pede para vibrar naquele pedido, naquela causa que a gente pensa ser impossível, mas com fé e com gratidão a gente consegue. E neste dia de São José, dia 19 de março, nós sempre fazemos aqui no nosso canal as frutas, as frutas de São José, que quer dizer, você vai escolher uma fruta e vai passar um ano sem comer essa fruta, é como se nós estivéssemos abrindo mão de algo em pedido a São José, é como se fosse uma penitência, a gente fala assim, algumas pessoas dizem que é simpatia, outras dizem que é penitência, mas é algo que a gente vai passar um ano abrindo mão disso para conseguir aquilo que a gente quer com a vibração, com a força e com a fé. Precisa antes de tudo ter fé. Então eu vou colocar aqui abaixo uma seleção de 47 frutas, você vai pensar em um número de 1 a 47. E diferente do ano passado, o ano passado eu fui tirando os papéis ao vivo, fazendo para vocês, mas muita gente depois chegou e não tinha para todos, né? Quem chegou depois do vídeo. Então eu vou colocar esse ano aqui de 1 a 47. Você vai pensar no número agora, pense imediatamente, você que está assistindo agora, de 1 a 47 e vai escolher aqui embaixo a sua fruta e você vai passar um ano. E de repente se você comeu sem querer, você de repente escolheu a fruta manga. Então você vai passar um ano sem comer manga. De repente você está numa festa, comer uma salada de frutas e depois perceber o que tem essa manga. Então peça permissão para continuar a promessa, porque não foi você que intencionou. Não foi você que foi lá no supermercado, comprou a manga, sabendo que fez a sua promessa e você quebra a promessa. Mas quando você faz sem saber, de forma equivocada, você pede licença e continua a sua promessa. É como se você estivesse fazendo uma vibração. uma vibração. As pessoas às vezes fazem jejum, né? Fica amanhã sem comer. O jejum de alguma coisa, em prol de algo, da saúde. Então você pode pedir por um emprego, você pode pedir pelo amor, pela saúde, pode pedir para o que você quiser vibrar para São José. E vamos fazer uma oração aqui de São José para encerrar nosso vídeo. E você já vai aqui abaixo e já escolhe qual a sua fruta de 1 a 47. Então, ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tomar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. E você vai pedir essa causa aí a São José e entregar. Ó Pai muito amado, em ti depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que te invocamos em vão. Então, São José, a quem Deus confiou o cuidado da família sagrada, nós te pedimos com amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. E este livro aqui, o Milagre da Oração, também está na nossa loja virtual. Vou deixar aqui abaixo também o link para vocês. Então, com muita força, fé e proteção, vamos agradecer a São José as bênçãos alcançadas desde já. E escolha sua fruta de 1 a 47, está aqui abaixo a descrição. E até mais! E a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto